Começa agora a série mais aguardada dos Música Anibal! Carra do que riu! Vai comer só! Oh, riu! O quê? Carra do que riu! Não! Carra do que não morre, riu! É xingado também! Eu não vou dar! Riu, dá raduque nessa Kombi aí, riu! Tá toda suada, pode estar! Eu peguei emprestado de quem não precisava! Você roubou essa Kombi? É, peguei emprestado! É bem excelente! Meu Deus! Tem uma criança ali dentro ainda! Oh! Isso é gueixa aí, riu! É o Branca! Brasil! O único brasileiro do Street Fighter! É que no Brasil todo mundo é assim, né? É bem! Devei emprestado um monstro! Tá raro! É choque! Vai tomar um... Não! Tá tudo que é nele, riu! Não! Nossa, riu! O povo tá sustentando dele pra te pegar! Cuidado, riu! Tá tudo que é nele! Agora não dá pra perdoar! Tá duque! Tá churiung! Tá duque! Tá duque! Tá duque! Tá duque! Tá duque! Tá duque! Tô torco! Não entendi, mano! Qual é? Oi, ô! O quê? Você tem Twitter? O quê? Twitter! Aquele negócio de sucesso na internet, você sabe? Eu não tenho computador! Pobre! E, ô! Se eu te contar uma piada de você achar engraçada, você dá raduque! Tá bom, eu dou! O quê que é prostituta caônia? Fala para o ciclope! É... Eu não sei! Ah, tá duque! Olá! Quem que é bolonha? Eu! Bolonha! 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 Presta atenção, riu! Você é um homem justo, não é? Sim, eu sou! Então, tá vendo esse cara aí? Tô! Esse cara é os criminosos! É bendito! Sério? Sério! Ele já matou muita gente, riu! Dá raduquei nele, riu! Em nome da justiça, dá raduque, riu! Olha, se é por na justiça, então tá bom! Eu vou dar! Aê, riu! Mata a fruta, mata a fruta! Tira a trampa, tira a trampa! Ah, meu Deus!